Oi pessoal, hoje a gente trabalhou bastante a questão do split dinâmico e estático. O estático você vai usar toda vez que o ponto não estiver muito rápido e você tem tempo de fazer o split e cair de forma estabilizada para ver para que lado que você vai para a bola. Em compensação o dinâmico, o ponto vai estar muito rápido e você já tem que cair em direção ao lado que você vai bater. Bom, é isso galera. Tchau, tchau. Tchau.